É o bloquinho do saliente, esqueça tudo, porra, é o TH, se liga aí, ó Essa vai para as novinhas que se faz de inocente Pra porreta eu vou mandar que tá lançando saliente Deixa de onda a vida, jogando a bunda pra trás e pra frente Delícia! Travessar xereca quente, travessar xereca quente Travessar xereca quente, é o saliente Na dedo, na dedo no volume aí, vai! Travessar xereca quente, travessar xereca quente Deixa de onda, fingada só como ela tava, vai gostada, vai! Travessar xereca quente, junho litoral no azul, fome de negrada Travessar xereca, travessar xereca quente Xelogna no paredão, selva paredão É mais fome pra ficar na mente, vem com saliente Vai com a língua do João Brandão, passando a mão na melhor lisinha Vai na mochilinha, vai na mochilinha Vai com a língua do João Brandão, passando a mão na melhor lisinha Esfreca que tá molhadinha Esfreca gostosa, vai, delícia, vai! Esfreca que tá molhadinha Esfreca que tá molhadinha Felipe, atualiza só, esparadais e surf Esfreca que tá molhadinha Esfreca que tá molhadinha Ô, novinha, você gosta de preliminar, então vem com saliente, ó! Antes de penetrar, tem a preliminar Passando a língua de baixo pra cima, fazendo o movimento circular Deixando ela molhadinha Preparada pra sentar No meu piro vai escorregar 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 Escorregar, vai, 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 vai! No meu piro vai escorregar No meu piro vai escorregar No meu piro vai escorregar Bevinho Gravações, Bevinho Gravações, empurrando qualidade. Bota a lata no instagram e também no facebook Bota a lata no instagram e também no facebook Bever bağlança Balança, balança o bug De quatro, de quatro Balança, um dó Balança, balança, balança o bug Chegou a hora, fala pra mim, Vitorinha Vai, gostona Faz comigo igual fazia Quais só é isso que eu tô sabendo Ela contava e eu ficava Imaginando te querendo Machuca, me bota Pra gozar em seu pau de medo Bota tudo, bota Só quem empurra na mechota 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 Bota tudo, bota Bota tudo, bota Bota tudo, bota F7, paredezão Bota tudo, bota Vem com o saliente, se liga aí, ó Tá vendo aquela novinha? Ela é gostosa demais Quando empina essa bunda, pira a cabeça do pai Tá vendo aquela novinha? Ela é gostosa demais Quando empina essa bunda, ela é lá de camassaria, ó Ok, 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 ok É do pelo na pele, do pelo na pele, do pelo na pele, do pelo na pele, do pelo na pele É do pelo na pele, do pelo na pele, do pelo na pele Empina a bunda, na frente, no paredão, eu quero É do pelo na pele, do pelo na pele, do pelo na pele, do pelo na pele, do pelo na pele Rapaz, que putaria é essa? Tem vinho gravações, tem vinho gravações Empurrando qualidade Novinha da bunda gostosa, a Kailani seja brava Novinha da bunda gostosa, a maluna seja brava Novinha da bunda gostosa, preta raiva seja brava Novinha da bunda gostosa, a Raíssa seja brava Pode encontrar o sorrinho, elas ficam excitadas Sua bunda não para, 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 sua bunda não Meu peru, meu peru na sua boca, ela tá de boca no meu peru Tá de boca no meu peru, tá de boca no meu peru Tá de boca no meu peru, tá de boca no meu peru Essa aqui vai badalar na sua vela, ó, viagem Ele não usa tatala, a noite passa na visão Embraza tudo de um uísque mistura com a exportação Ativada uma noite toda, deixando ela maluquinha Piroca de raio, sofrando na xerequinha Piroca de raio, sofrando na xerequinha Piroca de raio, sofrando na xerequinha Frente no rosto, costa, ativa de bicho, vai Piroca de raio, sofrando na xerequinha Piroca de raio, perocando de raio Piroca de raio, sofrando na xerequinha Deixa só a viola, vou falar com ela aí, vai Você deixou de soca, não vinha? Você deixou de soca, não vinha? Piroca de raio, sofrando, sofrando Você deixou de soca, não vinha? Você deixou de soca, não vinha? Piroca de raio, sofrando na xerequinha Piroca de raio, fala pra mim, vai Piroca de raio, sofrando na xerequinha Piroca de raio, sofrando na xerequinha E vinho gravações Empurrando qualidade Podem ficar à vontade, convoca suas amigas, ritmo do bate-bate, mas quando o mestre mandar, podem ficar à vontade, convoca suas amigas, ritmo do bate-bate. Bate, 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 Fica de quatro, se prepara seu macho e vai esporrar Fica de quatro, se prepara seu macho e vai esporrar Fica de quatro, se prepara seu macho e vai esporrar Fica de quatro, é os alinhões que vai esporrar Eu só paro quando gozar, eu só paro quando gozar Eu só paro quando gozar, só quando você gozar Eu só paro quando gozar, eu só paro quando gozar Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade O som para quando eu gozar O som para quando eu gozar Vê no sangue do saliente Aí, aí, aí Fica de 4 Se prepara seu baixo que vai te burrar Fica de 4 Se prepara seu baixo que vai te burrar Fica de 4, de 4, de 4, de 4 Fica de 4 É o saliente que vai te burrar Imagina a cena, mãe, você de quatro e eu botando Goza, goza, goza E o sol para você e você goza E o sol para você e você goza Eu sabia que era Assuntos mais 18 Tira a calcinha, não via safada, que eu tô percebendo, já tá moradia Tira a calcinha, não via safada, que eu tô percebendo, já tá moradia Chacoalhando a bunda pra baixo, pra cima, rebola gostoso, cuidado demais Vai, 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 vai Senta com a chota no piro do pai Vai, 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 vai Senta com a chota no piro do pai Vai, 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 senta com a chota no piro do pai Vai, 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 vai Devinho Gravações Devinho Gravações Empurrando Qualidade Vai, 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 senta com a chota no piro do pai Vai, vai, vai Tira a calcinha, não via safada, que eu tô percebendo, já tá moradia Tira a calcinha, não via safada, que eu tô percebendo, já tá moradia Chacoalhando a bunda pra baixo, pra cima, rebola gostoso, cuidado demais Vai, vai, vai Senta com a chota no piro do pai Vai, 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 vai Senta com a chota no piro do pai Vai, 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 vai Senta com a chota no piro do pai Senta com a chota Senta com a chota gostosa Vai, 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 vai Senta com a chota no piro do pai Vai, 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 vai Senta com a chota no piro do pai Vai, 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 vai Senta com a chota no piro do pai